E sei o quanto cada é que os senhores estão brigando lá e brigando aqui, nós também estamos brigando aqui tentando resolver as coisas de lá, então com isso eu quero dizer que nós estamos no mesmo time. Esse ano eu acredito que até o final do ano a gente vai ter um dos melhores indicadores já vistos na SESAI desde a sua criação, boa parte dos distritos já bateram essa meta aí, essa primeira meta que é uma meta tão importante hoje que o secretário tem como prioridade desde o início da sua gestão. Além disso a gente sabe que investir em saneamento é prevenção, como já foi falado aqui, é saúde, a cada um real investido a gente economiza quatro em saúde, então o secretário acertou muito quando resolveu priorizar a água porque de fato 93% tiveram como causa diarreias que pode ter origem na água. Ampliar ainda mais para que a saúde indígena no Brasil seja um exemplo para todo mundo, então boas-vindas a vocês, estou aqui à disposição para construirmos uma saúde indígena à altura do que todos os senhores merecem. Muito obrigado.